Você precisa falar sobre esses seis assuntos antes de casar, se não, pode ser tarde demais. Eu não sei se você já assistiu aquela série Casamento às Cegas no Netflix. É muito importante que você tenha essas seis conversas de uma forma profunda antes de decidir dar um próximo passo e casar com o seu parceiro. A série Casamento às Cegas tem três etapas, que metaforicamente a gente pode interpretar como três etapas que a gente vive nas nossas relações amorosas. A primeira das etapas é quando os casais estão se conhecendo. Na série, esses casais não se veem, eles conversam através de uma parede. E quando o homem acha que a mulher é suficiente para ele através da conversa, ele pede ela em casamento sem nunca ter visto essa mulher. Como a série tem o objetivo de fazer com que esses casais se juntem e os casais já sabem que eles vão pedir a outra pessoa em casamento caso eles tenham uma conexão muito grande, As perguntas que eles fazem nessa primeira etapa são para realmente entender como seria a convivência entre eles no dia a dia. Eles perguntam sobre valores, eles perguntam sobre religião, eles perguntam sobre o que eles acreditam sobre casamento, que seria uma forma interessante de abordar o momento da ficada. Esse é um momento de investigação, no qual você quer saber se a pessoa tem coisas parecidas o suficiente com você para sustentar um relacionamento. A segunda etapa da série é quando o homem pediu a mulher em casamento, ele vai ver ela pela primeira vez. E depois de trocarem algumas carícias, eles vão passar uma semana em lua de mel no México, em uma viagem prazerosa em que eles aproveitam, eles curtem, eles dão uma discutida, eles têm os primeiros atritos, porque as personalidades às vezes se chocam. Esse é o momento do namoro na nossa realidade. É o momento que a gente está confortável, a gente não tem muitas responsabilidades em conjunto, e ao mesmo tempo, às vezes, as nossas personalidades vão se chocar, porque a gente começa a perceber algumas primeiras diferenças. E a terceira fase da série é o momento em que os casais vão morar juntos para ver se o casamento funcionaria ou não. Eles testam como seria a convivência dos dois. E isso correspondente à nossa realidade é o casamento. O que acontece nessa série? E muitas vezes, os casais passam por assuntos dentro do casamento que eles nunca conversaram antes, pelo menos não aparentemente pra nós ali na série. Então, na hora deles lidarem com o dinheiro, muitas vezes eles nunca tinham conversado sobre quanto cada um ganha, como cada um interpreta a realidade do dinheiro. A gente vê até um certo choque em alguns participantes de ver que o seu parceiro pensa completamente diferente deles em relação a dinheiro. Por exemplo, alguns participantes querem guardar muito dinheiro, pensam muito no futuro. E alguns participantes pensam que guardar dinheiro é viver de um jeito muito conservador, muito rígido. Eles querem é aproveitar a vida e deixar as coisas acontecerem. E algumas dessas diferenças até podem ser sustentadas em um relacionamento. Mas, se você nunca conversou sobre isso, antes de entrar em um relacionamento mais sério, antes de conviver todos os dias com a pessoa, todo momento de compartilhar todas as responsabilidades, pode ser um choque na hora que você chega na mesma casa que essa pessoa e vê que ela pensa completamente diferente de você. Por isso, pra amenizar esse tipo de tensão no seu relacionamento e não passar a mesma coisa que os participantes do casamento às cegas passam quando eles vão conviver na mesma casa, comece a conversar sobre esses assuntos antes, pra vocês já irem alinhados, pelo menos em relação a como cada um pensa. Mesmo que, em alguns desses assuntos, vocês pensem diferente. E o primeiro dos assuntos que você precisa conversar antes de casar é sobre dinheiro. Esse é um assunto complexo porque existem até certos preconceitos em relação à figura masculina e ao papel da figura feminina em relação a dinheiro no relacionamento. Às vezes, as mulheres sofrem o preconceito de que toda mulher é interesseira. E, às vezes, os homens são vistos como tendo que serem os provedores da casa. Tudo isso, todas essas ideias em relação a dinheiro têm que estar muito bem esclarecidas antes do casamento. Às vezes, é difícil falar sobre quanto você ganha porque você tem vergonha de não ganhar o suficiente, de não achar que você vai ganhar bem o suficiente pra sustentar uma casa, pra sustentar uma família. Mas a outra pessoa precisa saber. Até porque, se ela for te largar por esse motivo, depois do casamento ela vai acabar sabendo. E vai acontecer uma coisa muito pior, que é gerar um divórcio. Então, se for pra ela te largar porque você não tem dinheiro suficiente, ou se for pra ele te largar porque você não ganha o quanto ele esperava, é melhor que isso aconteça antes de vocês casarem. Mas não é só o saldo na conta que importa. Também é interessante saber como vocês pensam sobre gastos. Como você gasta o seu dinheiro? Em que proporção você gasta? Um professor uma vez me disse que as pessoas ricas são aquelas que gastam menos do que elas ganham. Às vezes, uma pessoa que ganha 3 mil reais gasta menos do que ela ganha. E uma pessoa que ganha 15 mil reais gasta mais do que isso. Isso faz com que ela tenha uma relação complicada com o dinheiro, que pode fazer com que a família viva uma instabilidade emocional. E existem pessoas que pensam o oposto em relação ao dinheiro e podem acabar se equilibrando. Por exemplo, uma das pessoas tende a guardar muito dinheiro, mas ela tem muito medo de arriscar, de investir, de tentar ganhar mais. E a outra pessoa tende a gastar mais, ela tende a não guardar, mas ela é mais destemida na hora de investir, na hora de tentar multiplicar esse dinheiro. Às vezes é mais fácil pra um ganhar e pra outro guardar. E isso poderia gerar um equilíbrio na relação, ser muito bem conversado. Na hora de entrar no casamento, esse sistema já tem que ter surgido entre o casal. Até uma forma de você saber se você tá pronto ou não pra casar, é pensar qual é a sua facilidade de conversar sobre esses temas. Porque se você pensa, meu Deus, mas pra mim é muito difícil falar sobre dinheiro com meu parceiro. Nossa, imagina falar sobre filhos. Imagina falar sobre todos os sistemas que a Marcela vai trazer aqui nesse vídeo. Se é muito difícil, provavelmente ainda não tá na hora de você casar, porque você precisa desenvolver mais a tua habilidade de conversar com teu parceiro antes. A segunda conversa que você precisa ter antes de casar é sobre as suas expectativas em relação às tarefas domésticas e como elas serão divididas entre o casal. A nossa sociedade mudou muito atualmente. E a gente tem alguns costumes enraizados na nossa sociedade, um pouco diferentes pra grupos diferentes. Em alguns grupos, os homens estão acostumados a não fazerem nada e a entender que as tarefas domésticas são só das mulheres. Mas, muitas vezes as mulheres que entendem também que as tarefas domésticas são só delas entendem que quem tem que trabalhar é só o homem. Por isso que, como a nossa sociedade tem muitos costumes diferentes, e às vezes o homem quer que a mulher trabalhe e faça as tarefas domésticas, às vezes a mulher quer que o homem faça as tarefas domésticas e trabalhe, isso pode gerar uma certa confusão. Por isso é importante você alinhar as suas expectativas junto do seu parceiro ou parceira. Tem uma cena da série Casamento às Cegas em que um dos casais que se formam, eles começam a conviver juntos e eles não vão morar juntos imediatamente. E ele é um cara extremamente organizado, extremamente meticuloso com as suas coisas, extremamente detalhista. E ela já é uma menina um pouco mais bagunceira, que se importa menos com a organização da casa. E quando ele chega na primeira vez na casa dela, ele fica assustado. E ele pensa, se for assim, o nosso relacionamento não vai dar certo, ela vai ter que mudar. Só que, às vezes, ela não pretende mudar. Por isso que esse tipo de ideia tem que estar muito bem alinhado. E se você é a pessoa bagunceira que pretende mudar pelo outro, essas mudanças têm que começar a acontecer antes de vocês irem morar juntos. Para que você vá criando o hábito. A discussão vai ter que ser sobre como vocês vão dividir as tarefas. E não um querendo empurrar todas as tarefas para o outro. Porque se só um dos dois começa a fazer tudo dentro de casa, essa pessoa vai ficar sobrecarregada, tanto em seus trabalhos, quanto em relação ao relacionamento. A terceira conversa que você precisa ter antes de casar é sobre religião. Sobre qual a importância que você dá a Deus na sua vida. Algumas pessoas dão importância máxima a Deus. Elas colocam Deus em primeiro lugar na vida delas. E se essas pessoas se juntam com uma pessoa que não acredita em Deus, por exemplo, isso pode chocar muito entre os seus valores. Além disso, as pessoas tendem a mudar na espiritualidade conforme o passar do tempo. A tendência é que as pessoas amadureçam e podem tender a ficar mais espiritualizadas e menos radicais nas suas ideias quando elas já têm uma religião. Às vezes, quando a pessoa começa a aprender sobre religião, ela tende a ficar muito rígida. E conforme ela vai se aprofundando naquilo, ela entende que por trás de todas aquelas regras que a religião traz, toda aquela moral, vem também o não julgamento. Quando existe um casal em que uma parte acredita muito em Deus e a outra parte não acredita, a parte que acredita pode se sentir inferiorizada e infantilizada pela pessoa que não acredita. Vai depender muito da rigidez dos posicionamentos de cada um. Então, se não forem extremos, até tem como o relacionamento desses opostos dar certo sim. Desde que um respeite os valores do outro. A gente não precisa ser exatamente igual para que um relacionamento dê certo. A compreensão está sempre por trás de um relacionamento que é bem sucedido, mesmo com as suas diferenças. A quarta conversa que você tem que ter antes de casar envolve um tema que deve ser abordado em duas partes. Que é, se você quer ter filhos e se a pessoa com quem você vai casar quer ter filhos. E a segunda parte é, se vocês querem os dois terem filhos. Como vocês pretendem criá-los? E como vocês pretendem criá-los envolve uma série de hábitos que você pode começar a trabalhar desde hoje. Vamos supor que você quer criar os seus filhos com uma boa alimentação, com uma alimentação saudável. Se você quer criar eles assim, mas você não tem uma alimentação saudável, você vai ter que começar a mudar esses hábitos desde agora, porque a educação é muito mais com o que o seu filho vê em casa do que com o que você vai falar para ele. Se você quer 100% ter filho, com certeza absoluta, e a pessoa com quem você está não quer ter filho de jeito nenhum, talvez esse seja um ponto de inflexão no relacionamento que pode levar ele ao fim. Vocês vão ter que conversar muito para ver se algum dos dois cederia ou se não tem acordo. A quinta conversa que você precisa ter antes de casar é sobre o seu lado político. Sim, isso é muito importante. Não é para conversar só sobre se você é de esquerda e o outro é de direita, ou se você é de direita e o outro é de esquerda. Você tem que conversar sobre os valores por trás do lado que você defende. Por exemplo, se você é contra o aborto, por que você acredita nisso? Por que você defende isso? O que você acha que são as consequências de um aborto? Por que isso é tão importante para você? Se você é contra a armação da população, por que você defende essa ideia? O que está por trás de tudo isso para você? Esses valores são importantes de você discutir com o seu parceiro para ver também se você consegue tolerar a opinião dele, mesmo quando ela é diferente da sua. E... 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 E...